Quero cumprimentar a todos vocês, membros do canal, crentes, não crentes e todos vocês que estão passando aqui no canal e são novos. Quero dizer a vocês que vocês são todos bem-vindos. Esse canal é de teor religioso, com algumas notícias também que são da área popular, que não são evangélicas, eu coloco algumas notícias, mas são raras, eu coloco mais notícias de igrejas e o que acontece no mundo evangélico. Então, você que entrou aqui hoje, seja bem-vindo. Se você não é membro do canal, convido você a vir fazer parte aqui da nossa família. Nosso canal, a partir deste dia, a partir do último vídeo que eu fiz, eu disse lá que nós vamos agora passar a falar só de coisas boas, coisas que te alegram, levanta a tua alma. E hoje eu vou falar de uma. Quero falar aqui da generosidade do povo brasileiro. Não falo de outros países porque não conheço, mas lá também deve ser assim a coisa. Agora, aqui no Brasil, foi surpreendente o tanto de coisas, o tanto de mantimentos, água, roupas e até doações em dinheiro que foi direcionada lá para o Rio Grande do Sul. Nós mesmos fizemos lá na nossa empresa um ponto de doação. Colocamos umas caixas lá e, no fim, as caixas nem deram. Ficaram de lado as caixas porque o pessoal começou a montar coisa lá. Foi tanta doação que não coube na caixa. Na caixa, então, nós colocamos só as coisas biúdas, tipo material de higiene e essas coisas. E as outras coisas que chegavam eram sacos de roupas, sacos de fraldas e coisas assim. Aí nós fomos fazendo uma pilha em volta, né? Dali do lado e as pessoas foram levando, né? Montaram lá um posto de arrecadação numa igreja católica que ela ficou abarrotada, né? Então, é isso, é isso. O engajamento do povo foi demais. E eu quero aqui mostrar um vídeo da congregação cristã, né? É uma coisa boa que aconteceu aí e que mostra, como sempre mostrou, né? Que a irmandade, ela se engaja nas coisas, nos trabalhos, né? Quando ela é solicitada. Quando ela é solicitada, ela se engaja e ela vai com afinco, com amor, né? Então, tem uma igreja na congregação, vocês vão ver no vídeo, lá tem o nome da igreja que é. É região de Catanduva, né? Então, tem tanta coisa, tanta coisa, que eles não estão pedindo mais doação. Embora, vai chegar mais. Eles estão pedindo caminhões, que alguém doe, né? O caminhão lá, pra fazer essas entregas lá no Rio Grande do Sul. Que é tanta coisa, o irmão vai mostrar aí, é tanta coisa que tá abarrotada. A igreja está abarrotada e parece que de São José do Rio Preto vai vir mais coisa. Então, isso aí deve dobrar. Eles já montaram, né? Os engradados, né? Parece que 40 e poucos daqueles engradados grandes, que vai precisar de muitas carretas e caminhão pra carregar. Então, eles estão aí pedindo ajuda de quem puder doar aí essa viagem. Doar o caminhão pra viagem, né? E nós sabemos que muita gente que não é crente tá fazendo isso, né? Lá, teve uma igreja lá no Rio Grande do Sul, que eles falaram que, olha, tem algumas pessoas aí que tem transportadora, doaram aí um caminhão pra fazer os transportes, né? Então, é essa grande dificuldade agora, dessa igreja aí que eles estão mostrando no vídeo, a grande dificuldade agora é pra transportar isso. Porque tá tudo abarrotado a igreja, eles fizeram 43 caixas grandes, engradadas, né? Grandes. Mas o que tem lá, eu acho que dá mais um 100 de tanta coisa que tem e que vai chegar mais, né? Então, vamos mostrar aqui as coisas boas a partir de hoje no nosso canal, seja de quem for, né? As coisas que levantam, as coisas que nos alegram, entendeu? Então, dá alegria de ver o engajamento do povo nessa catástrofe lá que se abalou sobre o Rio Grande do Sul, onde nossos irmãos... Quando eu digo irmãos, eu não falo só irmão crente, não. Então, quando eu digo irmãos, eu falo irmãos na fé e irmãos, né? De serem irmãos criaturas que são nossos irmãos também, são semelhantes nossos. Então, quando eu falo irmãos, eu falo pessoas de qualquer religião que sejam semelhantes nossas. Então, tô divulgando esse vídeo aqui. E quem puder, quem tiver uma transportadora ou quem tiver um caminhão aí, que tem gente que já vai fazer viagem lá pra aquele lado, pra aquela banda lá, Curitiba, aquelas cidades perto, possa dar uma esticada até lá no Rio Grande do Sul pra entregar, né? Bom, o que eu gostaria de saber aqui é o seguinte. Onde que estão sendo entregues essas doações da congregação? Lá no Rio Grande do Sul. É em alguma central, alguma igreja? Porque eu não sei se vai caber isso tudo aí que tá indo numa igreja. Então, eu pergunto aí, alguém sabe? Onde tá sendo entregue essas mercadorias? É algum pátio do governo? É algum local lá, grande lá, que cederam pra receber essas doações? Ou é em alguma igreja da congregação lá que estão recebendo isso? Onde as pessoas que estão levando isso podem entregar isso lá no Rio Grande do Sul? Então, vocês coloquem aqui. E quem sabe, coloca aqui. Onde estão sendo entregues as doações da congregação aí no Rio Grande do Sul? É em órgão do governo? É em posto que foi aberto pra isso? Ou é em igreja da congregação? Bom, é isso aí. Mostra aí a generosidade do povo brasileiro e do povo aqui de São Paulo. Essa é a igreja interior de São Paulo, né? E agora eles têm tanta mercadoria que já estão pedindo transportes, caminhões para poder transportar, o tanto de coisa que já tem aí, que vai chegar mais e que eles estão sem condições de poder levar. Ok? Gênesis, avós, fiquem na paz. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Volte logo. Até a próxima. Irmãos, companheiros, a paz de Deus, precisamos de socorro. Temos 49 desse montado, tá? Um pouco tá aqui, um pouco tá no armazém lá da Rota Pálits, né? Temos... Daqui pra frente vocês vão ver o que tem pra carregar em caminhões. Nosso estacionamento encheu tudo aqui por baixo. Tudo. Tudo. Tá? Olha lá. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo pra vocês entenderem. Vai vendo. Vai vendo. Olha aqui. Eu preciso de mão, de amigo, que me ajude. Olha aqui. Olha a situação. Preciso de irmãos, amigos. E me ajude a arrumar caminhões pra levar isso embora. Tá? Era só um segundinho. Era lá. Isso aqui é o começo. Vamos ver como é que vamos fazer. Eu preciso falar com os irmãos lá de São Paulo. Pra ver como é que nós vamos enviar. Porque já saiu uma carreta e o truque. Né? Olha bem. Olha bem. Olha. Olha. Vai olhando. Vai olhando. Vai olhando. Vai observando. Vai observando. Pra vocês verem. Observando. Tá? Olha bem. Ó Quem tem conhecimento, quem tem amigo Deve ser arrumado caminhão Se possível Caminhão que viaje Graciosamente Deve ser arrumado Olha aqui Ó, tudo embalado Tudo embalado Prontinho pra viagem Olhem bem Olhem bem Ó Não tem mais onde pôr Olha onde tá enchendo aqui Tá dando pilhas de caixa na lavanderia Ó Não tem condições Vocês precisam Ver com irmãos e amigos Pra arrumar caminhão Pra arrumar carreta Olha aqui Olha 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 Inexplicável Isso é o amor de Deus No coração do povo Olha bem Olha bem Tem tudo isso aqui ainda Tá Falta chegar Monte Alto E São José do Rio Preto Imagina como é que vai ficar isso aqui até segunda-feira, terça-feira Só Deus